Os dois aqui, líderes na igreja, trabalhando, e de repente Canadá aparece. Como é que foi esse negócio do Canadá aparecer? Quais eram os sentimentos, os propósitos que estavam no coração lá no começo? Bom, na verdade eu sempre fui muito curioso, sempre quis morar fora, conhecer uma outra cultura, viver numa outra cultura. Eu sempre procurei isso, mas nunca tive oportunidade. Em algum momento eu comecei a pensar, depois de casado, comecei a pensar nisso mais intensamente e procurar com intenção. Então, países que precisavam de profissionais. Então eu fiz várias pesquisas e cheguei no Canadá, que tinha uma alta demanda para profissionais enfermeiros. Então eu sou enfermeiro de formação e comecei a pesquisar isso e eu, Andréia, achei o programa de imigração da província do Quebec, dentro do Canadá. Eu e Andréia conversamos. Foi o único plano que ela aceitou, assim, esse pode ser que sim. E aí a gente começou a trabalhar em cima disso. Fomos aprender francês, porque era a exigência da província aprender o francês. E fizemos todo o processo que levou um bom tempo, né? E a gente acabou chegando lá. Que legal. E aí, Andréia, quando chega um maluco, assim, diz, ah, vou mudar de país, como é que funciona esse negócio? Pense, ele tem uma história de vida que mudou várias vezes, né? De bairro, de cidade. E eu brinco com ele que antes de casar com o Cleverson, eu tinha mudado de casa uma única vez. Depois que casei com ele, acho que ele já me fez mudar umas cinco, seis vezes, né? Isso, Helicórdia. Mas mudar de bairro, tudo bem. O problema é querer mudar de país, né? Eu falei para ele, puxa, mas moro no mesmo bairro que a gente, que eu morei a vida inteira, né? Trabalho na empresa da família, estou muito ligada à família. Eu já era há 18 anos da PIB. Então, essa história de mudar para um outro país, para mim, não era uma coisa tão simples como para ele, né? Mas, de qualquer forma, como era algo para você ir para um país de maneira legal, sem ser, vamos pensar assim, ser um imigrante legal no país, como era um projeto sólido, alguma coisa que você tinha um respaldo para chegar no país e ter uma residência permanente também. Então, eu aceitei isso. Claro que sempre com aquele medinho, né? Puxa, mas mudar de país, sair daqui depois de tantos anos. Nós já não éramos tão jovenzinhos assim, né? Tem muita gente que vai aos 20, 25 anos. A gente já tinha uma idade um pouquinho, não vou dizer mais avançada, né? Mas a gente um pouquinho mais velho. Numa certa altura, quando você pensa que já está tudo estabilizado, de repente mudar, né? Começar tudo de novo. É exatamente isso. Começar tudo de novo. É dar. Não, e outra, né? Aqui, você quer queira, quer não, tem um nome, tem uma história. E você vai para um país diferente e você é ninguém. 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 Acho que essa é a coisa, é o principal da imigração. Você chega num novo país e você não é ninguém, né? Ninguém te conhece, né? Vamos dizer, eu dizia que, ah, eu sou a Andréia tal, Andréia Bairro. Ah, sim, a filha do Jorge Bairro, aquela coisa. Tem uma história. Tem uma história. Você chega lá, ninguém te conhece, ninguém conhece a sua história na igreja, ninguém conhece a sua história profissional. Isso é assim, para fazer uma pergunta, assim, né? E quando chega, assim, um imigrante, né? Na igreja e tal, o pessoal não fica desconfiado, não? O que é que eles vão pedir? O que é que eles vêm fazer aqui? O que é que estão falando? Quais são os interesses? É, assim, por um lado, a gente foi muito abençoado. Na igreja que nós chegamos, a gente foi, as duas igrejas que nós chegamos, nós fomos muito bem acolhidos. Em Quebec, onde nós não conhecíamos ninguém, a gente foi muito bem acolhido, mas a primeira pergunta que eles fazem é, vocês precisam de alguma coisa para casa, de roupa para o inverno? Porque o povo está acostumado, que chega imigrante e vai pedir isso nas igrejas. Mas não era o nosso caso. E ao mesmo tempo também, né? Por mais que a gente chegue na igreja, diga que você vem de uma outra igreja, a gente experimentou isso um pouco mais nesse último ano, né? As pessoas têm mais curiosidade. Tá, mas e a sua igreja? Mas o que vocês faziam? Elas realmente são muito curiosas. Elas querem conhecer um pouco da nossa história, ver quem são esses dois que, de repente, chegam aqui, dizem que são de uma outra igreja, trabalhavam numa outra igreja. Não é uma resistência, mas claro, como é que vieram parar aqui? Por que vieram parar aqui? Largando tudo lá, né? Exatamente. É isso mesmo. É isso mesmo. Legenda Adriana Zanotto